Acesse o nosso site www.opusdei.pt O nosso site www.opusdei.pt O nosso site www.opusdei.pt A tua voz me chama A tua voz me chama Para o teu lado Para o teu lado Para agradecer O Senhor continue na direção Estaremos louvando o último hino Nesta noite Meu Deus, fala tua honra Para tua glória Que o Senhor venha agradecer A tua presença neste lugar Em terra de Jesus Glória a Deus Aleluia Foi, querido Aleluia, Deus, meu Deus Aleluia, Deus, meu Deus Aleluia, Deus, meu Deus Eu te agradeço Ele se posso me lembrar De mim E sem o meu valor É o que me faz comer Eu fico vivo, a fé fica vazio Eu falo hoje, eu soube, eu soube Eu te agradeço, eu te agradeço 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 Eu te agradeço, eu soube, eu soube Você mudou a minha história E o mesmo que me fez, contigo é a minha Você é acreditou, que é tudo Eu fico pra você, não sou do mundo não A boa, a glória, a força Eu fico vivo, a fé fica vazio Eu te agradeço, eu te agradeço Eu te agradeço, eu te agradeço Eu te agradeço, eu te agradeço Não sou do mundo, não, a honra, a glória, a força Todo o mundo, amém, se me levanta Pra virar com quebra de Deus e te bebe o meu Não são do mundo, amém, se me levanta Você colocou, te dou a minha escola Aqui, eu vi quem, você e educada Você acreditou que isso é tudo Corrindo pra você, nós todos nos damos A honra, a glória, a força Tudo o amor a Deus Se o meu amado, as minhas mãos É pra dizer que se pertenece A honra, a glória, a força Tudo o amor a Deus Se levantar a minha força É pra dizer que se pertenece o Deus A glória, a glória, a glória, a glória, a glória O Senhor continue falando em teu coração O Senhor continue curando nessa noite Que o Senhor continue vai investindo a presença dEle nesse lugar Que o Senhor continue levantando homens e mulheres que eu vejo Que não tenha ouvido, que não tenha talento Mas venha a casa dEle para adorar, para glorificar e venha o Senhor do Deus Que o desejo está nessa noite, que você que veio aqui nessa noite Que creia, creia que o Senhor está clamando Que Deus está ligando, que Deus está criando nessa noite E a vida é Sua Que o Senhor continue mais uma vez De uma boa agradeção Amém Glória a Deus, aleluia Deus é fiel, aleluia Jesus Eu cumprimento mais uma vez os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém Glória a Deus, aleluia Que o Senhor venha a ser Aleluia Ele vai ficar e ressaltado nessa noite Então, passar a oportunidade para a nossa irmã Milena Que vai estar orando Glória a Deus, aleluia Fica à vontade, aleluia Jesus Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, aleluia Jesus Glória a Deus, aleluia Jesus Aleluia Jesus Aleluia Jesus Glória a Deus Deus é lindo, Ele é maravilhoso Glória a Deus Glória a Deus, aleluia Jesus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Jesus 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 Ele estava o amor, o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado, ele levou, levou. O Senhor, meu Deus! Ele levou, ele levou a mão, assim os nomes o espelho, ele levou Danar. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluias. Esse foi eu queria falar, aleluias, em detalhe, nesta noite. Aleluias. Rapidamente, vou estar passando a oportunidade para o nosso querido Fernando. Que vai fazer aquilo que o Senhor Colocar agora em cima dele Com as palavras do nome de Jesus Glória a Deus Aleluia, Glória a Deus Aleluia, sem tempo de tempo Vamos orar rapidamente Até achar o que ele vai estar louvando Vamos orar pelas ofertas Aleluia, Glória a Deus Glória a Deus